Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Bruno Coimbra, conheço bem a região de que refere e conheço particularmente bem o Centro Hospitalar do Baixo Boa, porque já lá trabalhei. E, portanto, estou como o Sr. Líder do seu partido. Eu não corro, não me precipito. Já andamos anos nisto. Conheço bem essa realidade. Não é uma realidade que tenha emergido de repente. Infelizmente, infelizmente, esse trabalho de recuperação de gabinetes, de falta de pessoal, de melhoria da climatização, envolve também as administrações que lá trabalham e é com elas que estamos a trabalhar e foi com elas que conseguimos pôr mais 58 médicos nesse centro hospitalar, mais 26 enfermeiros, mais 26 internos, mais 91 enfermeiros, mais 21 TSDTs e não assumiamos para o lado, assumimos sempre as nossas responsabilidades. Sr. Deputado Paulo Marques, a questão do alargamento da rede de cuidados de saúde oral, obviamente é uma das nossas prioridades. Vamos prosseguir esse aspecto dessa política. Como lhes disse, foi muito reconfortante ouvir pessoas que nunca tinham tido acesso a um dentista, ouvir profissionais de saúde que nos disseram que tinha sido muito bom, de facto, contribuir para que outros possam sorrir, possam comer, possam ter um trabalho normal. Sra. Deputada Diana Ferreira, a unidade local de saúde do Alto Minho tem mais 37 médicos, 14 internos, 80 enfermeiros. Em termos daquilo que foi o reforço orçamental desta unidade, ao longo da última legislatura ela cresceu 13%. Santo Tirso é uma obra que está em curso e que tem 5 meses de execução. Sr. Deputado Maló de Avereu, maternidade de Coimbra, como é sabido, a única questão que inibe o Governo de avançar com esse projeto é a indefinição quanto à localização da nova maternidade. Recebemos anteontem os estudos conclusivos sobre esse tema e, portanto, a decisão será agora tomada. Quanto à questão da hortopedia do Chuc e das condições que foram fotografadas, a informação que temos é que se trata de uma ala que foi desativada. Quanto à questão da humanização dos nossos hospitais, recomendava que consultasse aquilo que foi o nosso compromisso com todos os hospitais de Serviço Nacional de Saúde, que foi assinado nos primeiros dias de setembro. Sra. Deputada Paula Santos, quanto à questão do Hospital Garcia da Horta, aquilo que aconteceu foi que nós tínhamos a expectativa de que dois concursos de pediatras, abertos para sete vagas, tivessem sido aceitos. Infelizmente, isso também não aconteceu e, por isso, nos vimos na iminência de tomar esta medida, que volta a insistir, é apenas temporária. Relativamente à unidade Miranda do Corvo, há novos 13 ATs assistentes técnicos na Administração Regional de Saúde do Centro e a unidade esteve fechada apenas durante a manhã e foi reaberta. A maternidade de Castelo Branco, tanto quanto foi também informada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, foi possível já encontrar dois colegas que vão ajudar o problema da maternidade de Castelo Branco. Quanto à questão do Hospital de Santarém, gostava de lhes dizer que estivemos a visitar a obra alguns no primeiro semestre e que a obra do Bloco está finalmente pronta neste mês de dezembro. Se quiserem visitá-la connosco, são bem-vindos. Sr. Deputado Contrinho de Figueiredo, relatório da estrutura de missão para a sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde. Será disponibilizado agora quando for também trabalhada a nova forma desta estrutura de missão? Quanto à questão dos dias da demora da aprovação de medicamentos, gostava de lhe dizer que há uma diferença entre Portugal e a Alemanha, que a Alemanha também produz medicamentos. E isso poderá explicar algumas dessas questões. Em qualquer caso, as aprovações de medicamentos são feitas por estruturas técnicas e o Ministério da Saúde não se imiscui em aspectos técnicos, como ficou bem demonstrado naquilo que foi a recomendação que foi suscitada para a concessão de um medicamento mais caro, talvez mais até agora comprado pelo Serviço Nacional de Saúde, para algumas crianças, à qual não pusemos qualquer objeção porque havia exatamente um parecer técnico. Quanto à questão das reduções dos horários e dos seus custos, só gostaria de sublinhar uma coisa que muitas vezes parece esquecer-se, que é o facto de os trabalhadores cujo preço hora é mais elevado do Serviço Nacional de Saúde, que são os médicos, não terem tido qualquer redução do horário e, portanto, não há custos associados a essa dimensão. Quanto à questão de amarrar os médicos ao Serviço Nacional de Saúde, desenganem-se, senhores deputados, os médicos não são amarrados ao Serviço Nacional de Saúde, eles lutam por uma vaga para fazer a formação especializada do Serviço Nacional de Saúde. O nosso problema é garantir mais vagas para a formação especializada e é nisso que estamos apostados contra as sombras que por vezes se colocam em torno deste tema, garantindo que conseguimos realizar um concurso extraordinário conforme nos recomendou esta casa e garantindo que mais médicos acedem à formação especializada e que este processo, este ano, e que este passa a ser um processo completamente transparente. Avaliação da LAC, temos cerca de 10% de utentes a escolherem utilizar o livre acesso e circulação no Serviço Nacional de Saúde. Sexto esclarecimento era tão longo que, de facto, não tenho tempo neste momento para lhe responder. Peço desculpa. Sr. Deputado, Sr. Deputado, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, acesso à saúde mental, preocupa-nos a questão do excesso de consumo de medicamentos psicotrópicos e estamos a trabalhar nesse sentido com a Direção-Geral da Saúde. Sr. Deputado André Ventura, Centro Hospitalar de São João, recomendava-lhe que pudesse assistir aos relatórios que todas, sim, e aos relatórios que todas as semanas, à sexta-feira, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, manda para a Comunicação Social. Carreira de Enfermeiros. A carreira de Enfermeiros tem hoje três categorias. Tem três categorias que não existiam há um ano. Uma delas reconhece os enfermeiros especialistas. Estamos, portanto, insatisfeitos, provavelmente, quanto ao número de enfermeiros que temos no nosso Serviço Nacional de Saúde. É um aspecto relativamente ao qual há muito tempo as organizações internacionais recomendam ao país que façam esforço no sentido do seu alargamento. Vamos continuar esse caminho, como fizemos com a admissão de mais de 6 mil enfermeiros nos últimos quatro anos. Sra. Deputada Sandra Pereira, o encerramento do HGO não aconteceu antes, não foi por uma questão política, foi pela questão de que, de facto, os médicos aguentaram as pontas até fracassar o último concurso para a admissão de jovens especialistas. Mas tenho uma novidade para lhes dar, é que, de facto, foi possível contratar dois novos receios especialistas, dos que acabaram agora com o... Exatamente. E, portanto, são umas boas novidades. Fico contente porque todos ficam contentes. Quanto à questão ainda do Hospital da Madeira. Sra. Deputada Rui Cristina, quanto à questão da construção do novo Hospital do Algarve, não fui eu que deixei a PVP na gaveta, não foi este coberto. Quanto à questão do novo Hospital Central da Madeira. Sra. Deputada Sara Medruga, a componente nacional do financiamento do pagamento do novo Hospital Central da Madeira cobrirá 50% da construção, equipamento e fiscalização da obra no âmbito do orçamento de Estado para 2020. Sr. Deputado Cristóvão Norte, já referi que temos 1,4 mil milhões de euros adicionais, também 1,4 mil milhões de euros de reforços. Quanto à questão dos vales cirúrgicos, não são os doentes que patem com a porta, são, ao contrário, muitas vezes, os doentes que não querem ir aos hospitais. Não há aqui nenhuma armadilha de humanidade. Muito obrigada.